Música É a maior peça de cabalga O homem tá com o coração agado O homem tá com a alma na perda E eu tô com o cara do Rassan Lá na frente, comandando a bandeira da Bahia Tá meu amigo Nilson Thiago Ao lado, comandando a bandeira de Maricó Minha amiga Eunice E comandando a bandeira do Brasil O meu Brasil O meu Brasil que eu tô de novo O Brasil que a gente tanto ama Comandando o meu amigo Luiz Henrique O filho do meu amigo Lino Balança pra viver Isso é quem vai dar da Bessana Obrigado meu Deus Obrigado quem é mãe de Aparecida Obrigado meus patrocinadores Obrigado a você que colaborou Obrigado a você que patrocinou Obrigado a você Que bateu o joelho no chão E pediu a Deus pra essa festa acontecesse Isso aqui É um sonho É um sonho realizado na vida Do meu amigo Mourinho São Thiago Isso aqui ele sonhou Desde o ano passado Sonhando pra fazer essa festa Obrigado meu povo Obrigado Pé de Serra Obrigado Maracais Obrigado minha Bahia Obrigado meu Brasil Obrigado pelo carinho Isso aqui Não tem dinheiro que paga não O que paga aquele poção O que paga aquele carinho do vaqueiro Chama meu DJ Chama meu DJ Se o estilo é corrida de volta Não tem é divisível Não não espere Não sei que tu Nasci pra si Oh meu DJ Eu nasci pra ser engenheiro Mas meu destino mudou Minha vida de vaqueiro Hoje em dia agradeça Não tem dinheiro que paga aquele carinho do vaqueiro Não tem dinheiro que paga aquele carinho do vaqueiro Foi por três É uma mulher que eu me entorpegue O louco do vaqueiro Isso Vai 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 Obrigado.